Arita, uma pequena cidade rodeada de montanhas na província de Saga. Há 400 anos, a porcelana arita é produzida aqui, na região. Porcelana branca decorada com desenhos coloridos. Antigamente, a porcelana arita era exportada em grandes quantidades, sendo aclamada em todo o mundo. Mais tarde, a demanda passou a existir primordialmente no mercado interno. E agora, com a recessão econômica e as mudanças no estilo de vida, a produção encolheu para cerca de um sexto em relação ao auge. Para subverter esta situação, 16 fornalhas e trading se uniram. Um projeto foi lançado em colaboração com designers internacionais para comercializar a porcelana arita mundo afora novamente. O objetivo é aplicar técnicas tradicionais para criar uma nova marca de porcelana arita que combina com os estilos de vida atuais. No distrito de Okawachiama, os melhores artesãos da região produziam a porcelana arita para autoridades e nobres. Uma fornalha estabelecida em 1926, que deu continuidade à tradição dos artesãos, também participa do projeto. Suji Hataishi pertence à quinta geração da família fundadora. Ele tem produzido pratos e acessórios com designs contemporâneos. Para que os conceitos da designer tomassem forma através das técnicas cultivadas há décadas, houve um repetido processo de tentativa e erro. Para isolar e incorporar aspectos tradicionais, tivemos que pensar na melhor maneira de comunicar o resultado expressado por nossas técnicas. Isso levou a maior parte do tempo. Hataishi revisou cada técnica tradicional juntamente com a designer. Finalmente, ele empregou um método único da porcelana arita, no qual um pincel grosso absorve muita tinta para criar tonalidades distintas de cores. Empregamos uma técnica tradicional chamada dummy. A designer insistiu que o empregássemos. Ela mesma gostou desse método de pintura. Penso que isso reflete o respeito dela pela história. As novas ideias dos designers se fundindo com as técnicas tradicionais. Suji Hataishi diz ter assumido esse desafio devido ao que aprendeu com seu pai. O pai de Hataishi, Shinji, continua a trabalhar não somente com a porcelana arita tradicional, como pratos e vasos, mas também encarou o desafio de criar frascos de perfume e pingentes para o público jovem. É preciso acompanhar firmemente os tempos e compreender o que as pessoas querem, para que admiradores do seu trabalho continuem surgindo. Evoluir diariamente se tornará seu atrativo. Empregando as técnicas tradicionais e o espírito empreendedor herdado de seu pai, Shudi Hataishi criou novos acessórios. Nesta peça, uma bela gradação de cor foi obtida por meio do método dummy. Uma nova marca de porcelana arita criada através da infusão de técnicas de cada fornalha. Ela foi apresentada mundialmente no Salão do Móvel de Milão, na Itália, um dos maiores eventos internacionais do gênero. A marca foi aclamada e agora, produtos estão sendo vendidos em dez países, despertando forte interesse. Em seu quadricentésimo ano, a porcelana arita está novamente se destacando no mundo e abrindo uma nova página em sua história. A marca de porcelana arita criou novas.